Você gosta de filme angustiante? Aqueles que serrói a unha até sair sangue. Hoje eu vim falar pra você de uma produção que eu assisti nos cinemas. Um filme que chegou de mansinho, sem muita divulgação. Mas que eu já tava muito ansioso pra assistir. Porque lá fora ele tava sendo super ovacionado, passou por vários festivais. Tinha críticos especializados colocando ele como um dos melhores filmes do ano. E agora ele tá disponível pra quem quiser assistir no streaming do Amazon Prime Video. E gente, que filme! Eu tenho uma coisa planejada e eu preciso de uma parceira. A torre de TVB 67. Hoje eu vim falar pra você de A Queda Fall. Ele é uma produção que mostra que com o escorçamento de um pastel e um carro de cana. Você consegue fazer um filmão. E ele traz uma história super simples, mas consegue deixar a gente nervoso e tenso do começo até o final. A história acompanha a Beck. Logo no começo do filme, a gente vê ela escalando o penhasco junto com a amiga e com o namorado. E o namorado acaba se desprendendo e caindo pra morte. O que deixa ela extremamente depressiva ao longo ali de vários meses. Depois de um tempo, o pai dela vê que ela tá vindo ao colo. Trabalha atrás dela pra tentar tirá-la da situação. Dá um sermão nela e o pai dela é vivido por ninguém menos que o Jeffrey Dean Morgan. Sim, ele mesmo que fazia Supernatural e faz The Walking Dead. E aí, a amiga Hunter aparece um dia na casa dela. Porque ela não sabe ainda o que fazer com as cinzas do namorado. E ela tá muito depressiva e fala, não. Ele falava que você tem que viver a vida. E convida ela pra uma missão super arriscada. E escalar uma torre de 600 metros. Porque ela é uma dita influência que gosta de subir nos negócios, né. Eu não sei que graça o povo tem nisso, gente. Quanta gente já não morreu fazendo parkour naqueles negócios altos. E ela ganha vida com cliques e ela não quer sozinha. E ela decide levar a amiga que já viu o namorado ali caindo pra morte. Sim, a plot não faz muito sentido, mas tudo bem. E a amiga decide ir com ela. Quando elas chegam lá, elas começam a escalar o negócio. Dá aquela aflição, porque o filme consegue fazer uma ambientação perfeita. Então a gente vê assim e parece que a gente tá lá com elas. Então quem tem fobia de altura ou vertigem, não é uma boa pedida. Eu tava assim na cadeira, ó, porque depois dos 30 eu peguei medo de altura. Não sei porquê. Faz umas semaninhas que eu fiz 30. Mas hoje em dia, cara, tirei o pé no chão e já tô preso assim. E o filme consegue ambientar a gente. Então a gente sobe aquilo com elas. Quando elas já estão lá uns 300 metros, parece que a gente tá no elevador assim, ó. Caraca. E aí o filme vai levando elas pra cima, até elas chegarem lá no topo. E a escada desplende. Elas estão presas a 600 metros de altura, com um monte de urubu em volta. Sem sinal de celular e sem água. Imagina o desespero. E a gente vai ficar 1 hora e 47 minutos com elas. Acompanhando essa coisa angustiante. Vendo se elas vão conseguir sair dali. Enquanto a gente vai descobrindo um pouco mais sobre elas também. Tem um grande desenvolvimento de personagens aqui. Que eu achei muito legal, porque a gente se importa com elas. Ou não? Bom, você vai entender no filme. E aí, a gente vai sofrer junto com elas a cada segundo. Porque elas vão tentando sair dali dos jeitos mais inimagináveis possíveis. E aquilo dá uma angústia que eu ficava se cagoando. O filme ainda traz, se não bastasse toda essa tensão. Uma reviravolta extremamente impactante. Eu amo filmes assim. Que a gente tem só um ambiente e duas atrizes fodonas. A gente já teve um filme assim, muito parecido. Mas no mar, que foi Medo Profundo. Eu adoro com a Mandy Moore. Também tem outro filme nesse estilo que eu amo de paixão. Chama Pânico na Neve, Frozen 2010. Com o Sean Ashmore e com o Kevin Zeggers. Que acompanha três amigos que vão num teleférico na neve. Eles ficam presos lá a noite inteira. Cara, esse tipo de filme pra mim é muito legal. E eles conseguiram fazer aqui em A Queda um baita de um filmão. Com orçamento de só 3 milhões e boas atuações. E uma direção primorosa. É um daqueles filmes que ele consegue te pegar ali. E torcer assim por dentro, ó. Que você vai ficar desesperado do começo até o final. Grande parte do sucesso do filme tá nas atuações. A de ligar, né, que vive a Hunter. A melhor amiga da protagonista, tá muito bem. Ela já tinha feito o reboot de Halloween. Mas quem rouba a cena é a Grace Caroline Curry. Que vive a Beck, ela tava em Shazam. Que atuação! A gente fica desesperado junto com ela. Do começo até o final, ela consegue passar todo o desespero da personagem. Quando ela começa a ficar com sede, o rosto começa a ficar daquele jeito. É desesperador! E o elenco ainda tem um lastro de pânico. Que vai estar em Pânico 6 também, que é o Maison Goodman. O diretor roteirista, Scott Manky, já tinha feito o sequestro do ônibus 657. Ele consegue entregar tudo que ele promete mais um pouco. É um daqueles filmes que além de ele conseguir prender sua atenção. Ele ainda te surpreende várias vezes ao longo da história. Porque você fala, pô, elas vão ficar lá em cima? Como vai fazer um filme com duas mulheres de 600 metros? E ele consegue tirar de cada segundo alguma carta da manga ali. Pra deixar a gente surpreso e desesperado com essas duas garotas. Garotas, não façam isso em casa, hein. É muito bom. A queda, nota 8. Depois comenta aqui embaixo se você assistiu. O que você achou do filme. Se você concorda com a minha crítica ou não. Grande beijo. E uma ótima sessão pra você. A cada hora ficamos mais fracas. Se alguém tivesse ligado pro 90, já estariam aqui. O que o Dan costumava dizer? Se você tem medo de morrer, não tenha medo de viver.